CAPÍTULO 137 DESPERTAR, PARTE 2 A linha de luz transparente era como uma luz de Deus que instantaneamente disparou através dos céus. No entanto, os membros do clã Lua Quebrada não viram nem sentiram a luz. Somente aqueles no reino espiritual verdadeiro ou superior sentiram o ar tremer, mas era mais uma ilusão. Havia apenas um número limitado de pessoas no continente flor azul que sentiram a mudança nos céus. CONTINENTE NORTE Em um enorme palácio antigo. HUANG Uma antiga pedra de 15 metros começou a vibrar nas profundezas do palácio. A pedra parecia ser da era antiga, porque mesmo qualquer um no reino espiritual verdadeiro não seria capaz de aranhá-lo. Mas neste momento, estava rachando. Nada bom. A pedra primordial celestial está quebrando. Por que iria quebrar sem razão? Poderia ser que um desastre está vindo. O caos explodiu nas proximidades. Q Um raio de luz varreu o ar e aterrissou na frente da pedra primordial celestial. Lorde, o que aconteceu? Dezenas de poderosa aura voaram em direção à pedra primordial celestial. Na frente da pedra, uma figura púrpura lentamente estendeu sua mão e fundiu-a com a pedra primordial celestial. VENG A pedra tremeu e algumas palavras estranhas apareceram na superfície da pedra. As palavras eram extremamente complicadas e continuavam mudando. A figura púrpura começou a lutar também. Uma aura aterrorizante varreu e as dezenas de cultivadores do reino espiritual verdadeiro na proximidade olharam para o seu Lorde com medo. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas do clã chegaram. Mas o Lorde na frente da pedra primordial celestial os pressionou tão forte que eles não conseguiram respirar. Qual é o significado da pedra primordial celestial rachar? Até nosso Lorde no reino núcleo da origem veio. Há cultivadores no reino da origem que ainda existem neste continente. Depois de um longo tempo, seu Lorde soltou seu aperto. Apenas três palavras poderiam ser reconhecidas da pedra primordial celestial. O Lorde disse suavemente. Quais? Perguntaram às pessoas de alto nível do clã. Seu Lorde de repente olhou para o céu e viu um olho dos céus olhando friamente. Parecia uma ilusão. Olho de Deus? O Lorde conseguiu falar quando um traço de sangue apareceu de seus lábios. Em um longo e distante lugar na galáxia. Um palácio imperial. Rugido. Nove dragões uivaram no palácio e o rei olhou para o céu. No céu, as nuvens continuavam girando. O que isso significa? O rei olhou friamente para cima e ordenou que seus dragões afastassem as nuvens. Esta é a primeira vez que isso acontece desde que o império foi criado. Um velho cheio de rugas e cabelos brancos olhou para o céu. Onde? A voz dominante soou. Talvez perto. Respondeu o velho, incerto. Neste momento no tempo, todos os cultivadores nos altos reinos olharam para os céus. Os dragões finalmente foram capazes de empurrar as nuvens que bloqueavam o céu e um olho dos céus apareceu como ele olhava friamente para o planeta. O que isso significa? Todos os cultivadores exclamaram. Olho de Deus? É um olho de Deus que nunca foi visto antes. Não parece ser um dos oito olhos do grande Deus, mas ainda é assustador. Os cultivadores discutiram e o caos estourou. Somente o rei e o velho de cabelos brancos estavam em silêncio enquanto olhavam para o olho dos céus no céu. Depois de um longo tempo, o velho de cabelos brancos acenou sua mão no ar e nove serpentes subiram no céu, mas elas desapareceram quando chegaram ao olho dos céus. O céu finalmente abriu seu olho. O velho gritou enquanto o olho dos céus lentamente se desvaneceu. Em meio a um nevoeiro cinzento, um ameaçador navio de ferro negro flutuava. O navio de ferro negro era gigantesco e os seres abaixo dele sentiam que era noite. Neste momento, toda a existência estava inclinando-se para a figura do governante. Não havia luz ao redor da pessoa, como se tudo tivesse sido absorvido. Este governante sombrio estava na proa do navio e olhou para o mar ilimitado. Vem! O mar cinzento de repente tremeu e um olho dos céus apareceu no céu. Além do governante sombrio, as outras existências tremeram de medo. O governante sombrio abriu seu par de olhos negros e olhou friamente para o olho dos céus. Depois de um tempo, o olho do céu lentamente desapareceu, como se estivesse apenas apreciando a vista. Há um olho de Deus extra agora. Resumindo até um total de nove. O que isso tudo significa? Talvez a situação atual dos oito olhos do grande Deus seja quebrada. Os olhos do governante sombrio desaparecerão e os céus ficaram escuros novamente. Zaufeng não sabia o quanto ele tinha afetado o mundo quando ele abriu seu olho. A única coisa que ele podia confirmar era que o verdadeiro poder de seu olho esquerdo estava começando a despertar. Quando abriu os olhos, um poder antigo saiu de seus olhos. Zaufeng estava ligeiramente arrependido porque podia sentir o quão forte era esse poder, mas não parecia que pudesse controlá-lo. O Deus antigo está morto, e os deuses antigos mortos se transformarão em um trilhão de poeira. Continuem minha linhagem e governei o mundo, uma voz ecoou em sua mente. Zaufeng não pôde evitar esfregar o olho esquerdo. Depois da mudança, obviamente ficou mais forte, como se fosse um ser vivo. Ele tentou fechar seu olho, em seguida, o abrir novamente, mas nenhuma luz transparente misteriosa apareceu. Zaufeng ainda podia sentir o sangue azul em seu corpo. Ele não sabia o efeito que tinha agora, mas uma coisa poderia ser confirmada, ela poderia fortalecê-lo. Depois de ter certeza de que ele estava bem, Zaufeng cuidadosamente saiu da caverna. Ele então tirou o espelho novamente. Seu cabelo ainda era azul, mas seu olho esquerdo tinha uma cor azul transparente, como se fosse um tesouro. Não? Zaufeng ainda estava preocupado que ele poderia ser capturado pelo clã por ser um monstro. Ele então tentou de várias maneiras diferentes mudar a cor do olho. Mil anos mais tarde, Zaufeng se lembraria disso e riria. Um pouco mais tarde, ele finalmente encontrou uma saída. O sangue azul que ele controlava podia fundir-se com seu olho esquerdo e envolvê-lo. Quando o fez, a luz azul na dimensão de tonalidade negra tinha sido separada do seu olho esquerdo. Zaufeng pegou seu espelho e viu que o olho esquerdo ficou preto, mas estava muito escuro. Ao mesmo tempo, seu olho esquerdo também perdeu a visão. Zaufeng poderia usar o sangue azul para mudar a cor de seu olho esquerdo, mas gastou tanta energia para fazê-lo. Ele só conseguia administrar algumas horas por dia. Pelo menos há uma maneira. Zaufeng soltou um suspiro. Ele então testou o poder de seu olho esquerdo. Sem dúvida, o poder em seu olho esquerdo aumentou muito depois que ele entrou no reino ascensionado. A visão, velocidade de reação e percepção de Zaufeng, todas elas melhoram. Por exemplo, Zaufeng poderia ver até 160 quilômetros de distância e descobriu que seu olho esquerdo poderia ver através das coisas. Seu olho podia ver através de uma rocha nas proximidades. É difícil acreditar que meu olho pode ver através de uma rocha. Zaufeng sentiu como se ele fosse um monstro, mas ele sentiu que essa não era a verdadeira mudança em seus olhos. Neste momento, um pássaro voou através do desfiladeiro e sobrevoou sobre a cabeça de Zaufeng. H.M. As pupilas de Zaufeng se contraíram quando olhou friamente para o pássaro voando. Naquele momento, seu olho esquerdo enviou uma onda de energia mental que se condensou em uma linha reta que se dirigiu para o pássaro. Plup! O pássaro gritou no ar devido ao medo, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. O olho esquerdo de Zaufeng não matou o pássaro, tinha liberado uma indescritível onda de energia mental, que fez o pássaro entrar em pânico e perder o controle de seu corpo. Matar sem deixar rastro? Isso poderia decidir o resultado final em uma batalha de vida e morte. Zaufeng pensou. Ele testou todos os novos efeitos até que se sentisse cansado. Zaufeng não conseguiu controlar totalmente as novas habilidades, como a energia mental de assassinato. Assim como o sol estava prestes a se pôr. Zaufeng cobriu apressadamente o olho esquerdo com um pedaço de fita, então se dirigiu para o salão das divisões externas com seus cabelos azuis voando ao vento. Teng! 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 Sua figura saltou no ar, passando dezenas de metros por respiração. Zaufeng circulou toda a sua força verdadeira e ele tentou controlar a corrente de vento ao seu redor. Isso poderia fazê-lo flutuar no ar antes de cair. Depois de chegar ao reino ascensionado, podia-se voar uma curta distância no ar, mas isso não era verdadeiramente voar. Um cultivador no reino espiritual verdadeiro poderia voar por dezenas de quilômetros sem problemas. Depois de retornar ao salão das divisões externas, Zaufeng imediatamente foi até o diácono que o para se tornar um discípulo interno. De acordo com as regras, alguém só precisava alcançar o reino ascensionado antes dos 30 anos para se tornar um. Eu informarei isso para os superiores e se não houver problema, você poderá ir à divisão de controle central amanhã. A expressão do diácono que o era calma e ele só levantou as sobrancelhas quando viu o tapa-olho e os cabelos azuis de Zaufeng, mas ele não disse nada. E aí A expressão do diácono que o era calma e ele só levantou as sobrancelhas e ele só levantou as sobrancelhas e ele só levantou as sobrancelhas.